Muito bonita a população se organizando para ajudar a galera no RS, dentro e fora do Brasil, mobilização. Espere que essa mobilização sirva de inspiração e que, que, aconteça quando outros estados sofrerem com catástrofes desse tipo, you know. Legal Flora, tá ajudando como? Sendo não branca. Meus amigos, a cantora, a artista não branca, como vocês estão vendo na foto, Flora, que, vamos dizer, tem um, deve ser o aspecto decolonial dela, né? Porque ela realmente não sabe usar a língua portuguesa, então, enfim, ela tá enfrentando esse colonialismo aí. Ela cometeu esse tipo de declaração e ela realmente foi muito atacada até pela esquerda, tá? Mas o discurso dela, obviamente, dá o tom de como funciona a cabecinha dessa esquerda woke, a esquerda progressista. E também parte desses regionalismos, é, cheios de recalques, que ficam tentando, vamos dizer, usar do drama da galera do Rio Grande do Sul como um instrumento pra mostrar quem eles são. Que é a gente recalcada, que vê, vamos dizer, na crise, um meio de soltar seus preconceitos. Vamos explicar tudo nesse vídeo. Roda a vinheta. Amigos, antes de continuar, olha só, lembra da Academia Mbelli? Ela se chama agora Academia Valete. Nós tiramos as inscrições dessa semana por razões óbvias, tá? E vamos fazer as inscrições em uma outra data que a gente vai divulgar aqui. Enquanto isso, se inscreva pra participar, tá? Nós condensamos o conteúdo, nós fizemos com que o conteúdo da academia, agora, ele seja direcionado pra formação dessas lideranças, pra formação intelectual. Nós tiramos algumas aulas que não funcionavam tanto e trouxemos muito mais aulas com o conteúdo que a gente ia querer ser mais objetivo e mais claro pra formar essas lideranças, tá? A academia já formou Faustino, Bétega, Amanda, Guto Sacarias, Costenaro e toda essa turma. Vem você ser o próximo. Vamos lá. Eu poderia ficar falando horas sobre essa moça aí da foto, a Flora Matos, um ser desprezível, e ela é obviamente desprezível, mas não vou, tá? O máximo que eu coloco aqui é que ela disse que, nas tentativas de se tornar negra, que agora ela se define como negra, né? Ela falava antes que dos brancos ela herdou a pele e dos negros ela herdou o talento, né? E aí agora ela só é negra, ela falou que ela é negra, nem a pele mais ela tem dos brancos, então ela pode realmente cometer esse racismo contra branco. Porque sim, você pode ser racista contra branco, você pode ser preconceituoso contra branco e você pode fazer uso desse tipo de artifício pra mostrar quem realmente você é. Porque como é que funciona o jogo, tá? Dado que as definições de racismo foram alteradas aí nos últimos 30 anos, tá? A ideia de que você pode ser preconceituoso contra determinado tipo de gente tá autorizada. E como é que funciona? Ora, existe a divisão do mundo entre opressores e oprimidos. Então o homem é opressor, branco é opressor, cisgênero é opressor, heterossexual é opressor, e as combinações que você pode fazer entre eles são opressoras, claro, né? Obviamente se você tem uma dessas qualidades e você milita pela esquerda com essas qualidades, elas vão, vamos dizer, sendo alteradas. Por exemplo, se você é o Chico Buarque, tá? Você é homem, você é branco, você é hétero, você é cisgênero, você é rico, tá? Você tem até seus olhinhos azuis, mas você apoia o PT, essas qualidades assim, elas são meio que esquecidas. Você passa a ser, vamos dizer, parte da luta, então tá tudo ok. Mas, né, pra fins de jogo woke, de preconceitos e tal, o oprimido é sempre oprimido. Então, obviamente, como existe uma estrutura de opressão sobre o oprimido, então nunca há, vamos dizer, uma heterofobia, nunca vai haver um racismo contra branco, porque o branco tá numa posição de poder assim como o hétero. Portanto, ele não pode, vamos dizer, ser alvo disso, porque o oprimido sequer tem meios. O que é, obviamente, falacioso, o que é, obviamente, uma mentira, tá? Qualquer contexto social, ele contém em si suas relações próprias muito particulares de poder. Um bairro pode ter uma relação própria particular de poder, uma comunidade, uma sala de aula pode ter sua relação própria de poder, e as suas formas de exercício de poder e as formas de exercício de exclusão. Portanto, essa maneira de pintar como um bloco monolítico, ela facilita com que pessoas que tenham em si guardado um senso, às vezes, de inferioridade, que isso precisa ser colocado, dores e problemas mentais, ou mero ódio puro e simples, porque o rancor politizado é baseado nisso, ele, né, vê, pô, tá autorizado agora eu falar o que eu realmente acho. Então, eu vi muito isso no Rio Grande do Sul, deu uma parada, graças a Deus, tá? Mas, aquela coisa do cara do Nordeste, se deu mal, vocês do Rio Grande do Sul votaram no Bolsonaro, né? Pois é, isso aconteceu, isso aconteceu de mundo, até perceberem, nossa, é uma tragédia gigante, é a maior tragédia ambiental da história do Brasil. E aí, a coisa meio que deu uma parada. E a verdade é, várias figuras do Nordeste, legais, deram um toque e funcionaram bem nisso. Basta ver o Whindersson Nunes, que arrecadou dinheiro pra caramba agora pra campanha, tá? O Faustino, que é nosso porta-voz Rio Grande do Sul, fez um vídeo bem legal tratando disso, dá uma olhada. O que está acontecendo com o Rio Grande do Sul já ultrapassou marcas históricas. Milhares de famílias já perderam suas casas, seus amigos e seus entes queridos. E eu não queria gravar esse vídeo, mas não tem como não gravar, pra vocês entenderem como funciona a política e as pessoas no Brasil. Eu já vi aqui na internet, nordestinos, acredite, zombando do que está acontecendo com os gaúchos por razões ideológicas, como se eles merecessem o que está acontecendo. Acabei de desboçar mim tudo sendo carregado pela gente, tá dormindo no sul. E eu, como nordestino, eu sinto vergonha e lamento esses ataques viz aos amigos do sul. Eu, particularmente, já estive no Rio Grande do Sul e foi um dos lugares que eu fui mais acolhido por essa turma hiperprestativa. Pra você ter ideia, nós vivemos uma crise material e moral tão grande, que em um momento onde todo o foco deveria estar voltado para o Rio Grande do Sul, até a primeira dama estar indo para um show na Madonna tirar uma foto com ela. E aqui eu não quero culpar a Madonna, muito menos os fãs dela, mas grandes poderes exigem muitas responsabilidades. E isso seguido da fala completamente fora da realidade do Lula chegando no Rio Grande do Sul, falando que é fã do Grêmio e do Internacional. Tô torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. E a verdade é que a política brasileira virou um grande fingimento de preocupação com o povo. Porque, no fundo, se a gente for trazer a realidade, ninguém liga. Em meio a tudo isso, o governador do Rio Grande do Sul lembrou de alterar a foto dele do perfil. E o presidente da república lembrou que ele tem que assinar para as duas torcidas. Enquanto a primeira dama lembrou que ela tem que ter uma foto com o artista global. E a ministra do meio ambiente lembrou que, na verdade, o fato de hoje é culpa do governo passado. Se não tivéssemos tido quatro anos de apagão em termos de política climática, de política de prevenção, poderíamos estar numa outra situação. E os nordestinos de esquerda lembraram que o Rio Grande do Sul é de direita e logo riram da sua desgraça. Meu Deus do céu! No fim, se você é como qualquer um desses que eu citei acima, você está doente. Que Deus esteja sobre o Rio Grande do Sul, que Deus proteja o nosso Brasil e que Deus nos proporcione dias melhores. Ajude o Rio Grande do Sul. Sou nordestino de direita e para me ajudar a virar o jogo do Nordeste, compartilha esse vídeo e me siga aqui nas redes. E esse tem que ser o discurso. E não existe nenhuma outra possibilidade. Todo o resto é recalque, é preconceito puro e simples. E aí eles misturam, porque no Rio Sul você tem uns sulistas, que são opressores, né? Brancos, você tem eleitores do Bolsonaro, pô, um pack perfeito para você tirar onda. E eles tiram onda. Vejam essa charge da folha. Eu não estou nem falando da charge da criança em cima do telhado, não. Essa charge aqui é da, vamos dizer, ilustradora, sei lá, da lacradora que faz desenhos mal feitos, Fabiane Langona. Tá aqui uma pessoa, né, com o seu cachorro e o seu gato, afundando na água. Aí ela escreve assim como legenda dessa imagem. Sobreviver antes, repensar nos projetos políticos que tem apoiado logo em seguida. Sim, ela obviamente tá falando desse sulista que votou à direita, né? E que a pessoa ali, né, numa tábua, tentando sobreviver, ela tem que fazer essa autocrítica, né? Os projetos políticos que ela tem apoiado. Obviamente ela tá falando da pessoa ter votado no Bolsonaro ou da pessoa ter votado no Eduardo Leite. E nesse caso aqui, assim, o tamanho da enchente não tinha muita previsão, não tinha muito o que fazer. As imagens de satélite que saíram são bem claras que há uma inevitabilidade nisso. Houve uma grande cheia e é um desastre. E desastres acontecem, são eventos cisne negro. Ela não tem como, né, não tem como você ficar falando, ah, não, ia acontecer tal data, tal dia, tá? É um desastre e nós temos que lidar com o desastre. Mas a moça aí não. A moça vê o desastre, essa Fabiane Langona, que como vocês podem ver aí no Instagram dela, é só uma lacradora com franjinha e que fica tentando dar lição moral em charges, tipo, engraçadas. Tipo, como essa aí sobre menstruação. Essa galera é nojenta, né, cara? Essa galera é nojenta por dentro e por fora. É um negócio asqueroso. Mas eles estão aí. Eles estão aí porque como eles se sentem à vontade e o discurso woke permite isso, eles podem exercitar esses rancores e exercitar esse senso de superioridade deles na maior. Eles estão sempre descolonizando alguém. Eles estão sempre ensinando alguém sobre seus próprios racismos e preconceitos. Eles são professores do mundo porque eles compreendem o mundo como ele realmente é, sabe? A Flora ou essa moça, eles entendem as coisas como elas são. Eles veem os preconceitos na realidade e eles estão muito acima disso. Eles estão acima, inclusive, e esse é o lance do militante de esquerda, das vítimas do preconceito. Olha que interessante. Essa Fabiana, ela tem o sobrenome italiano, é branca, é uma moça talvez aqui de São Paulo, sabe? Ela teve uma vida boa. Não à toa que o ofício dela é ficar fazendo esses troços aí, escreve pra Folha que tá mandando muito mal na cobertura e tal. Mas sabe, ela nunca sofreu racismo, ela nunca sofreu nada. É obviamente que ela vai falar que ela sofreu, sei lá, muitas violências de gênero, alguma merda do tipo, tá? Pra justificar qualquer coisa. Mesmo sendo, vamos dizer, uma patricinha aqui de São Paulo. Mas o lance assim, que o coraçãozinho dela tá reconfortado, porque como ela leu as coisas certas, ou fingiu que leu, porque ela não escreve muito bem. Ela vai falar, pô, eu tô aqui numa posição de educar esse mundo. Então eu vou ser preconceituosa contra aqueles que eu considero inadequados, mesmo aparecendo com eles, ou sendo como eles, tá? E eu meio que vou guiar esses idiotas, sabe? Vou guiar esses trans, esses negros, que eu sou a guia deles, porque eu tenho minha franja cortadinha, eu sou modernete e os conduzo aqui. E aí às vezes os rancores que eu tenho por ter tomado um pé na bunda de um cara branco, hétero, né? São transformados em combustível, pra que meus preconceitos saiam com muita energia, com muita força. Porque é isso que move essas pessoas. No fundo são pessoas frágeis, rancorosas, baixas e vis, que carregam todos os seus preconceitos aí, seja a Flora, seja ela. E aí vem no desastre uma maneira de continuar educando o mundo. Parabéns pra elas, vocês são grandes educadoras, vocês estão de parabéns, tá? O mundo se tornou um negócio mais cheio de amor por causa de vocês. Eu não tenho palavras pra descrever o que eu penso dessa gente, enfim, prefiro deixar essas descrições mais técnicas que eu fiz aqui. De técnica não tem nada, mas o que eu coloco é, não dá pra construir uma sociedade minimamente saudável com essa gente. Essa gente quer a tua destruição e depois ainda dá uma lição de moral sobre isso. Então você que tá assistindo, nunca perdoe eles, não perdoe essa gente, não perdoe. E isso demonstra claramente que o regime democrático que a gente vive, dadas as condições atuais e dada a construção que a esquerda fez, ele vai se tornando sufocante, porque é impossível a convivência com alguém que tá o tempo todo, a todo custo, zombando, escarnecendo de você e dos teus valores, da tua origem, tá? Não aceite isso, não aceite. Você tem que ser duro como pedra contra essa gente. Essa gente é inimiga e nunca se esqueça disso. Esse foi meu recado, beijo e abraço pra todos vocês.